Música Oi gente, vim gravar mais abertura de caixa Gente, eu tô com três caixas hoje que chegou Eu vim mostrar pra vocês as coisas que vieram Foi da Casa Shopping, foi da Mais Amiga e da Hiroshima Primeiro eu vou mostrar da Casa Shopping que tem algumas coisinhas aqui Foi algumas coisas, mas só que eu já entreguei algumas coisas de cliente que tava prestado pra pegar logo Aí o que ficou, eu vou mostrar só o que ficou aqui pra vocês Que foi os clientes que não tava precisando agora As coisas que ficaram eu vou mostrar Também não foi bastante coisa, foi esses potes aqui, gente Esse aqui de açúcar, ele custou R$8,99 cada Aí veio esse aqui, de farinha Que foi R$8,99 também Essa forma aqui, gente, para pão Ela é em antiaderente, foi R$14,99 Achei bastante tamanho bom ela Esse borrifador aqui, que foi Deixa eu pegar aqui que eu lembro o preço Pra eu dar uma olhadinha no preço que eu não lembro R$8,99 R$8,99 Três cobre-bolo, que é esse daqui, que é umas redinhas Foram três desse Esses assim E foram Ele também, acho que custou, foi R$8,99 também cada E as coisas que não tá aqui na caixa Que foram alguns copos Aqueles copos que vem com canudinho dentro Que eu precisei entregar logo pra cliente Que não ia ver mais ela hoje Eu entreguei logo a mercadoria Aí da Casa Shopping foram essas coisas aqui E algumas coisas que não vieram descrevendo aqui na mercadoria As mercadorias que faltaram não vieram descrevendo aqui Não papel O distribuidor da Casa Shopping Se tiver vendo esse vídeo aqui também Muita atenção Porque a gente precisa saber as mercadorias que não vieram Pra eles descreverem aqui no pedido Que não vieram descrevendo aqui E só fiquei sabendo porque eu liguei pra lá, pra distribuidora Eles não marcaram aqui as coisas que faltaram Faltaram três coisas minhas Que não veio aqui no pedido dizendo nada Aí eu notei que não tinha e tive que ligar pra lá pra saber, né? E foi esse pedido aqui, gente Foi dessa revista aqui, Casa Shopping Que é 20% também de desconto esse catálogo também Tem diversas utilidades nele Agora eu vou mostrar as coisas do catálogo mais amiga E é esse catálogo aqui Que teve bastante promoções nesse catálogo Aí veio esse aqui, gente Vou deixar o papelzinho aqui em cima pra ver o preço Esse porta-óleo aqui Que foi R$5,00 Teve bastante promoções de R$5,00 nesse catálogo, gente Aí veio também Esse joguinho aqui de Quatro xícaras dessas daqui, pequenininhas Pra cafezinho Que também custou R$5,00 Foram quatro dessas que vieram, gente Aí veio também um joguinho com quatro copos também aperitivos E custou R$5,00 também Cada copinho desse aqui, gente Foram quatro desses Veio também O meu pedido também Teve esse aqui que é um jogo de Não sei Doze forminhas É, forminhas para pastel É, acho que é Como é que se chama? Forma para pastel E custou R$5,00 também, gente Quatro peças R$5,00 Aí veio também Esse joguinho de Chave Oito chaves Allen Essa chave Custou R$6,99 Veio também Dois joguinhos dessa De empada De forminha para empada Em Frande Não é Lumine É Frande Cada uma custou R$3,99 Aí veio mais esse joguinho aqui Para tortinha também Ela também Essa é da Melda Crespa Ela também custou R$3,99 Veio também Essa Esse Essa paletinha aqui Que custou R$5,00 De maquiagem Com sombras E dois branches Foi R$5,00 Teve bastante coisa na promoção Por R$5,00 Nesse catálogo Esse jogo aqui De escovas em aço Aqui, gente Foi R$9,99 Teve também Esse retoque mágico aqui Que é sombras perfeitas Que eu já vendi uma vez já Para você mesmo Delinear sua sobrancelha Vem com molde aqui dentro Ela custou R$19,99 Vem os modelos aqui De você fazer sua sobrancelha Desenhar E a E para retocar As cores aqui Vou experimentar depois Se der certo Eu faço resenha dela Que é para mim Essa daqui Veio também Esse joguinho aqui Com três É uns três plásticos Para cobrir tigelas Vamos ver se lembra o nome Se eu acho daqui Chama tampa fácil Um kitzinho de três tampa fácil Veio também Veio também Essas faixas abdominal Que custou R$22,99 Cada uma Foram duas dessas Gente Que eu já vendi aqui Já mostrei para vocês Foram duas R$22,99 E esse tampa fácil Aqui também A gente Custou R$5,00 Veio também Esse joguinho De tigelas A vapor Essa maior Essa maiorzinha Custou R$22,00 Foi R$21,99 Com regulador Aqui na tampa A outra menor Custou R$15,99 E ainda mais amigas Com essas coisas Aqui Agora eu vou mostrar Para vocês Da Hiroshima Faltou uma caixa ainda Mas eu vou pegar No outro dia Gente A próxima caixa É essa aqui Da Hiroshima Isso é só uma campanha De março Lembrando É março Porque eles chegam No dia 30 Só que quando a gente Vem pegar Já é quase dia Passando Não, foi essa aqui Essas foram mercadorias Do dia 15 Só que eu estou pegando agora Hoje é o que? 20 Dia 20 Eu sempre dou o prazo Dia 20 Para os meus clientes Mas eles dão a data Para a gente ir lá Na distribuidora Que chega dia 15 Mas nunca chega dia 15 mesmo São mercadorias Do dia 15 Aliás São de março Não São de abril Essa é a Hiroshima Teve gente No meu comentário Que quer ver Minha caixa da Hiroshima De abril Essa aqui é de abril Viu gente Dia Essa aqui é do dia 15 De abril Essa campanha E as outras também Do dia 15 de abril Eu disse máximo Mas não é máximo São de abril A gente está em abril Aí veio gente Esses adesivos aqui Que custou 6,50 Do pinguim Olha gente Como é lindo Muito vendido Esses adesivos aqui Nesses catálogos Vendo bastante Foi 6,50 Aí veio também Esse suporte aqui Pra papel higiênico Em prático Com ventosa Atrás aqui E ele custou 7,90 Do sapinho Aí veio aqui Esse porta shampoo Essa prateleira aqui Gente E custou 9,99 Aí do joguinho Do sapinho Também Veio essa saboneteira Aqui também Com ventosa Aqui atrás Pra colocar No azulejo E foi 7,90 Também Veio essa escova Aqui 8,90 Um anel Vou tentar tirar aqui O anel O anel foi 4,50 Um anel Aqui nele Pra vocês Dá pra ver Aí veio o vestido Que custou Esse vestido Foi 53,90 Esse aqui Gente Ele é tamanho clássico Tem um babadinho Aqui embaixo É um tecido Gessy Acentinado Aí veio Esse outro aqui É uma saia Tamanho M Gessy Também A saia Custou 30,90 Eu acho que De abrir Vou mostrar pra vocês O modelo Porque se vocês Gostar E revender Você já conhece Bonita também Muito bonita Essa saia Veio um vestido Também Infantil Agora Em juvenil Esse vestido Custou 52,90 Num tamanho Pra 12 anos Gessy Também Ele é um vestido Longo Pra tamanho Juvenil Muito bonitinho Também Esse babadinho Aqui O último Veio Esse conjuntinho Aqui infantil No tamanho Três anos Gente E ele custou 32,90 Olha Esse shortinho E essa batinha De oncinha Bem fofinha E foi essa aí A minha caixa Da Minha caixa Da Hiroshima E as outras caixas Que eu já mostrei Pra vocês Esse foi o meu vídeo De abertura de caixa Gente Juntei logo As três E gravei logo Pra mostrar Só volta uma Da quatro estações Quando eu pegar Gravo também Pra mostrar Viu pouca coisa Na outra também Mas eu gosto De mostrar pra vocês E vocês conhecerem Um pouquinho Das coisas Dos modelos E explicar um pouquinho Pra vocês Sobre os catálogos É isso aí Meu vídeo Quem gostou do vídeo Clica no gostei Quem não é inscrito Ainda se inscreve Quem tá chegando agora Seja bem-vindo Obrigada pelo carinho De vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Gente Beijo Tchau Tchau Tchau